A nossa arquitetura hoje eu posso definir como uma arquitetura de sensações e principalmente de tranquilidade. Os clientes desse apartamento são amigos meus, eles priorizaram sempre a busca de um edifício mais expressivo, expressivo para a cidade eu digo, que tenha uma boa arquitetura e que poderia ter uma diversidade e uma flexibilidade no projetar, na planta tipo. O edifício é projetado pelo Una Arquitetos. Vejo como um presente fazer esse projeto aqui porque a Fernanda Barbária, que é uma das integrantes do escritório Una Arquitetos, foi minha professora, inclusive, então eu pude deixar um pouco do legado que ela me passou. Acho que o principal detalhe seria essa solução de sacada, na verdade ela vai desde os dormitórios até a sala de estar. Quando ela chega na parte da sala de estar, ela se alarga, ela amplia a sacada. A gente teve o maior cuidado de buscar alguns detalhes do projeto para a gente trazer para dentro do apartamento. Algumas cavas de alguns armários, a gente conseguiu realizar esse detalhe. E mais do que isso, também alguns aspectos da espacialidade, como uma solução de painel da televisão, a gente conseguiu criar esse chanfro, para criar esse painel da TV. Ao fundo, a gente tem também um armário, que a gente conseguiu criar, na verdade foi uma solução de projeto, a gente criou esse chanfro para arrematar com o cachilho e não perder a vista do apartamento. Os clientes queriam uma sala toda integrada. A gente queria, de alguma forma, dividir esses espaços. Na cozinha, a gente usou o mesmo material dos armários no forro. Isso permitiu que, de forma natural, a gente conseguisse uma divisória entre os dois espaços. Então, na sala de estar, ao invés de usar uma pintura convencional branca, a gente optou por uma textura que parece até um veludo, quando você olha de longe. Ela permite criar sensações diferentes dentro do espaço. A importância da arquitetura, para mim, e para o Estúdio BG, seria mais a riqueza dos detalhes. Os detalhes são transformadores para a vida das pessoas. Um simples gesto, abrir algum imóvel específico, ou simplesmente relaxar num sofá. Isso faz toda a diferença. Na verdade, esses detalhes facilitam e embelezam o nosso cotidiano, para a gente ter uma vida mais harmônica. E 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 a gente ter uma vida mais harmônica. Obrigado.